Eita gravando Eita gravando Eita gravando Ei galera, eu sou o Luiz Gustavo Luiz Pagote Você ta esquecendo o nome extra maneiro Eu sempre lembro Tem que falar o verdadeiro nome Para as novinha me procurar no Facebook Entendeu? Vamos aqui fazer uma gravação de um código Certo? Mundo dos pacotes Só para saber Sempre que tiver E hoje é o... qual que é o episódio Dos pacotes é que capitulo? Ah mano, eu nem falo Esplodindo o pacote Não, pode ser senão De explodir bomba A gente tem que explodir uma hora A gente tem que defender Muda de time em Eu já to no Black Ops Lá se eu vou de equipa Eu vou do primeiro aqui Vambora dominar esse aqui Cadê a bomba hein? Entrei pela janela Acho que ta com o que Ah é? Caraca, não atirou não Despegado? Aham Na onde? Ah socorro Caraca Essa bomba aqui não... Trouxe Ah mano... Ai... 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 Caraca Zé Essa arma aqui não atira não Eu vou cunho Uma arma tem outra Não tem outro sniper não? Caraca, eu vou de Argos então Uou! Ah, o cara nasceu na minha frente velho Eu nasci na minha frente Sei lá Tomei Mano... Tá... Acabulou isso aqui Isso que acabou mano Ó tem um cara me atirando velho Não, não, não Os cara ta tudo querendo me pegar Ué, é muito negro Caraca, Hitmark de 12 Caraca... Roubado Aí ó Caraca senhora Olha o meu streak Tem muito negro mano Já matei foi 3 seguidas aqui Uh... Tomei foi Vamos destruir Destruction Nossa velho Os cara ta tomando Hitmark de 12 velho Embora que eles não fazem o objetivo não né Eles tem que explodir a bomba Pera aí, nossa que tem que explodir a bomba? Eu to aqui na frente da bomba Boiando Caraca velho Esses cara ta tomando Hitmark de 12 mano Aí não né velho Vou explodir essa bomba aqui Vou colocar esses cara também Arrumar bomba porra Eles tome vilão Caraca eu armei a bomba sem ninguém me ver Caraca eu armei a bomba sem ninguém me ver Olha o cara em cima de você Toma O rolo entrando Caraca alguém jogou rolo em bomba Puta morre Opa Toma Ah não Os cara ta tomando Hitmark de 12 velho Ah esqueci que eu coloquei 100% 150 de vida né Foi Ai os cara não morre de 12 velho não Opa Olha o doido de 12 aqui Plá Moça Corre que esse cara sobreviveu Cê viu Cê viu Cê viu Cê viu Eu cheguei do lado com a 12 de todo tamanho no botão do cara Tem um cara aqui atrás Ah Tem um cara aqui atrás Morri Eu vou soltar meus trem aqui Nós já explodiu uma bomba hein Nós já explodiu uma bomba hein Nós já explodiu uma bomba hein Ai nós é foda Ai que 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 tô morrendo Eu tô morrendo pra quem velho Ah morri pro meu próprio negocito Ah quase que eu morro pro negocito de novo Ah quase que eu morro pro negocito de novo Ai o espectro é meu velho Cê tá falando meu cu pro meu espectro Oh Tanto de clone Essa porra Oh velho Eu nasço morrendo Morreu Morreu trouxa Opa tem um cara aqui hein Ai tomei Pega esse cara aí Cadê ele Aqui Toma cacete Nossa mano Ai nossa Hitmarked Caralho Eu andei na parede Hitmarked Caralho Ah o cara atrás Entra nesse trem e mata todo mundo também Que que Isso mano Cadê os doidos que vão passar aqui que eu tô ligado Nossa mano que tem condição esses não Os que até Perdei Tem que enredar o cu aqui Atira nesses doidos O cara sai da parede Ah foda se eu vou jogar de 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 Vou jogar de 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 É isso ai Vou jogar disso O cara tá de X-mima Oi Ki Caralho Eu tô com o cara atirando no chão Eu tô com o de um forget Ah tomado Morre Eu quero forget Toma um negócio de forget Ah para O cara me atravessou por dentro Atravessou por dentro Nem louco Vai de louco Morre ai capeta Olha o cara não morreu não Socorro Caraca eu pus fogo no doido e ele não morreu Ah o cara me deu um tentinho no peito ali Me rodei com o play play de saco Nossa senhora que valor é de cima mano E me valor? Tandinego Ah carai Tandinego ali mano que O cara grudou na parede ali Ai 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 Meu Deus O cara tá tomando tiro Quando a gente virou fome O cara tá tomando seu fome Essa porra não morre não mano Mano do céu Ah eu não mato ninguém Tô ficando depressivo já Tô ficando depressivo já Tô ficando depressivo já Morre ai capeta Não vai fugir de mim não capeta Caralho Morre Ah vou Eu vou pela Vou pela Perei 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 Ó tanto dinheiro que vem buscar aqui mano Perei 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 Aqui Perei Atira com duas agora hein Perei Tô com alguma coisa bacana aqui Opa Perei Olha aqui Caraca o cara tá com armadura cinética O cara Toma dois tiros na cara Filha da puta Puta Nem tá ligado como é que é o Perei Ó o cara aí do lado ali ó Pegou sim Pegou Perei 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 ó Tô tirando a cu doce Perei Roletrando Caraca nós temos que explodir a bomba velho Vai acabar nós temos que explodir a bomba Vamo lá vamo lá vamo lá Vai na B vai na B vai na B Nasceu na nada não Nasceu na nada não Só nasceu na nada não Que no próximo negócio cê tá com ele ainda Entra nesse trem isso Entra nesse trem Ignora aqui cara Ignora aqui cara Cadê a bomba Cadê a bomba Cadê a bomba meu Deus Pega lá Quase Tem alguém aqui Perdemos Decepção Dá um puta ali Dá um puta ali Dá um puta ali Olha a ultima aqui Ainda foi em cima de mim Olha Olha como é que eu morri Não olha lá só Olha lá ó Olha eu vou sair soltando o negócio lá em Pra proteger a A E vou soltar outro ali nos caras Que eu tô ligado Que todo mundo vai passar aqui no meio Protege aí que eu soltei a bomba hein Ai 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 eu tô de doze eu esqueci Morri 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 no meio Esse negócio vai matar eu vim Ah levei foi todo mundo Ah Te salvei bonito viu Te salvei gostoso Ah tomei no canto gostoso Te salvei por trás Viu Viu que delicia te salvei por trás Ah para Bota fogo nesse trem Caraca o negócio me matou velho Duco cara O cara morreu dando Ah que isso O negócio aqui é atirar de bicho Caraca Caraca O cara tomou tiro Os caras tomei e tocam até lá mano Dentro do barraco Pelo chão Olha lá vamos perder Já vamos tomar uma Ah mano não tem como não é muito Já foi embora uma Vamos concentrar em proteger a outra Caraca E é isso que você tem pra dizer ai Derrota pacotada Fomos empacotados Triste né mano Falou ai galera Dá um like lá Se você gostou Se não gostou dá um like também Que bom né Tchau